Oum, rim, asfinal, namaham. Carboidrato, proteína, vitamina C, minerais, etc. Como a gente estava conversando. A nossa medicina, ela enxerga o mundo a partir de estruturas. Isso hoje em dia implica em organizações de moléculas, de átomos, e fazer estruturas moleculares. Então, a gente chama alguma coisa de proteína, porque aquilo tem uma estrutura de átomos. A gente chama aquilo de carboidrato, porque aquilo tem uma estrutura de átomos, etc. Vocês lembram isso na escola, mais ou menos, alguma coisa? Vocês sabem que carboidrato tem a ver com carbono e hidrogênio, eu imagino. Aí, proteína, amino, etc. Pode falar. Isso. Quais foram as definições de raça virível e paca? Isso. A gente vai chegar lá. A raça vai ser o efeito na mente, ótimo. O viria, ele vai ter um efeito muito forte na temperatura do corpo. E esse efeito na temperatura do corpo vai ter a ver com o que está acontecendo no fígado, que é um quartel general do sistema também, ótimo. O vipaca tem a ver com o quê? O vipaca vai ter um efeito no metabolismo que a gente vai chamar de celular, né? O raça sendo um efeito mais gástrico, num sistema de que você, na mente, você conseguiu observar o efeito daquilo. E a forma como a gente está propondo aqui, o raça tem uma característica de ser mais o que encosta os seus sentidos e não só a sua boca, ok? Essa é uma extensão da ideia da língua. Então, por exemplo, eu estou aqui tendo um momento onde o clima está meio nublado, etc. De vez em quando sai um solzinho, eu te diria que esse raça que está aqui, ele parece lavanda, um salgado. Ele estimula um pouco a ação, mas ele não é um estímulo tão engajante quanto é o âmula, etc. Bom, mas isso é toda a questão dos sabores do Ayurveda. A gente conversa mais sobre isso, mas o ponto central é raça tem a ver com como uma coisa estimula a sua mente, ok? raça, viria, vipaque e prabava são as formas da gente ter os nossos carboidratos, proteínas, vitamina E6, etc. da visão molecular ocidental, ok? Como que uma substância vai afetar o teu corpo? A medicina ocidental vê isso a partir da estrutura molecular dos átomos, etc., fazendo com que aquilo tenha um efeito no sistema. Então, para a nossa medicina, se aquilo é aveia, ou se aquilo é trigo, ou se aquilo é milho, tem pouca diferença. Porque o carboidrato é relativamente parecido, o nível de mineral, etc. e tal, tem relativamente... A não ser a questão do glúten e tal. Talvez esse não seja um ótimo exemplo. Mas, por exemplo, a maçã e a banana, sei lá, a banana e a melancia, todas elas têm potássio, etc. e tal. Para a medicina ocidental, elas são boas para quem faz atividade física, para não dar cãibra, ok? Ah, você está com cãibra, então você tem que comer mais potássio, porque potássio é o que o teu corpo usa para o teu músculo poder fazer a contração muscular sem ficar, digamos, com dor, ok? Mas, no Ayurveda, a banana provavelmente vai ter um víria quente. E a maçã, ou a melancia, provavelmente vai ter um víria frio. Isso vai ter uma diferença muito grande na fisiologia de uma pessoa, ok? Então, o que um corpo, como um corpo vai ser afetado no Ayurveda, é estudado a partir desses quatro parâmetros. Passa, víria, hipac e prabava, ok? Então, no Ayurveda, esses quatro parâmetros vão ajudar a gente a enxergar qual vai ser o efeito sobre vata, pita e kafa. Os tridatos, vamos chamar aqui de tridatos, em vez de chamar de tridoshas. E sobre os saptadatos, rasa, asamamansa, medos, timadha, chukra. Ou rasa, ractamansa, meda, asti, madha e chukra. Então, o nosso corpo, no Ayurveda, ele é formado por vata, pita e kafa, pelos saptadatos e pelas excretas. Ok? Quando a gente está estudando o Lashtanga Redaya, a gente apresenta esses três conceitos, que vai ser chamado de doxa, dato e mala, antes de estudar a rasa, viria, vivac e prabava. Então, o corpo humano, no Ayurveda, tem essa noção. Sempre que você vai falar do corpo humano, de alguma forma você vai enxergar o ato, pita e kafa, os saptadatos e os trimalas. Ainda que tenha outros resíduos metabólicos também, esses que são destacados. O como que isso vai ser afetado vai ser através de raça, viria, vipac e prabava. Ok? Então, quando você está comendo qualquer a rara, a rara que no caso vai ser ou uma comida ou uma medicina, a gente vai perguntar 1, qual é a raça, 2, qual é o vipac, 3, não, desculpa, 2, qual é o viria, 3, qual é o vipac e 4, qual é o prabava. Então, sempre, a gente vai avaliar o efeito sobre o metabolismo a partir disso. Então, a ideia é, determinados raças vão ter um efeito em relação a aumentar a vata e diminuir vata, em geral. Determinados raças vão ter um efeito de aumentar a pita e diminuir pita, no geral. Determinados raças vão ter um efeito de aumentar a kafa e diminuir kafa, no geral. Determinados raças vão ter um efeito, no geral, de fazer com que determinados dados aumentem ou diminuam a partir do vata, pita e kafa. Determinados raças vão ter uma tendência, em algum grau, a ter um efeito sobre os malas. Então, eu gostaria de convidar vocês a, sempre que uma informação entrar no sistema, você entender que esse sistema vai processar isso em três setores. O vata, pita e kafa, os tridatos. Os sapta-datos, raça, ará, tamansa, meda, ástia, madhaya e chukra. E os três malas principais, purisha, mutra e sueda, que é cocô, xixi e suor, para o contexto que a gente está conversando aqui. Ok? Então, o raça, ele ajuda a gente a ver muito um efeito na mente. Mas no ayurveda que a gente vai ler nos livros, no geral, vai ter aquela ideia de que os três primeiros, que é suadu, amla e lavana, eles destroem vata. Os três últimos, que é ticta, katu, ticta uxana, ali no verso aparece ticta uxana, kaxaya, que vai ser traduzido como picante, amargo, picante e adstringente, destroem kafa. E a kaxaya ticta madura, que é adstringente, amargo e picante, desculpa, e doce, tendem a destruir pita. Então, no geral, quando você tem um desequilíbrio de vata, pita e kafa, atenção, hein? Quando você tem um desequilíbrio de vata, pita e kafa, no sentido patológico, uma perturbação de vata, pita e kafa, quando elas estão enquanto doshas, você vai procurar na alimentação da pessoa, e principalmente no remédio das pessoas, usar esses raças. Ok? E como eu disse na sessão passada, isso é diferente de dizer que uma pessoa com desequilíbrio de kafa não vai poder comer madura, não vai poder comer doce, certo? E a gente vai ir para um segundo passo da análise do Ayurveda, que é o víria, por exemplo, o madu, que é o mel. Ele tem um horaça suadu, madura, que é doce, mas ele tem um víria quente, que é o que faz com que o metabolismo do kafa se acelere. Ele vai ter um vipac katu, que é de diminuir tecido, o que faz com que mesmo uma coisa sendo de um horaça suadu, que teoricamente é ruim para kafa, você possa comer isso porque o efeito global é benéfico para kafa. Ok? Então, sempre um alimento, você não vai olhar só do tipo assim, ah, ele é carboibridato, ele é proteína, etc e tal. Para o Ayurveda, uma proteína que é tahine é bom para vata, principalmente se ele estiver um pouco mais geluído. Uma proteína que é queijo cottage, ele é bom para pita. Uma proteína que é, eventualmente, sei lá, cogumelo é bom para kafa, pelo menos no verão. Então, esse conceito de proteína, carboidrato, etc, para o Ayurveda, ele faz pouco sentido, de um ponto de vista operacional do vata, pita e kafa, principalmente. Ok? Então, o conceito de viria tem a ver com o quanto o metabolismo vai acelerar e gerar mais calor. O quanto ele vai entrar num efeito mais catabólico. O quanto o metabolismo vai desacelerar e perder calor no sentido de acumular energia potencial. Certo? Então, esse é um segundo nível de análise no Ayurveda para a gente avaliar como que um remédio ou como uma alimentação vai impactar o corpo da pessoa. No geral, as coisas que vão acelerar o metabolismo vão diminuir os tecidos, que é o que a gente chama de termogênico, que é o vipaca, ok? E as coisas que vão desacelerar o metabolismo vão tender a fazer com que a gente construa os tecidos. Então, existe uma certa relação geral entre os raças que têm a agne e eles acelerarem o metabolismo e eles fazerem a gente perder tecidos. Existe uma relação geral disso. Existe uma relação geral entre os raças que não têm a agne e fazer com que o nosso metabolismo desacelere e a gente construir tecido. Mas isso é uma relação geral. Por exemplo, o amargo, ele não tem agne, mas ele tem um viria que é frio e ele diminui tecido, coisa que a princípio não deveria ser. Então, esses três setores, no Ayurveda, você deve passar um tempo, seis meses, um ano, até entender que existem algumas linhas que são retas, por exemplo. O raça suadu, ele é frio e ele ajuda a construir tecido. Essa é a linha perfeita, ok? Ou o que a gente vai chamar de doce. Ele ajuda a construir, a desacelerar o metabolismo, via de regra, efeito macarronada, sorvete, etc. E ajuda você a ganhar tecido, ganhar gordurinha na panchete. Ok? Essa é uma linha perfeita. Uma outra linha perfeita é o katuraça. Ele é picante. Ele acelera o metabolismo, ele tem um vira quente. E ele diminui o tecido, ele tem um vipaca, katu. Ok? Então, existem algumas linhas mestras que ajudam você a entender a proposta no geral. Mas, por exemplo, o salgado, ele fica meio torto. O amargo, ele fica meio torto. No sentido de que, assim, a linha não é reta. É, a linha não é reta para todo mundo. Algumas saem meio que na diagonal. Ok? Mas aqui a gente está querendo entender o conceito geral da coisa. Então, esses três, raça, vira e vipaca, todos os alimentos vão ter. E você precisa conhecer o raça, vira e vipaca de tudo que você está fazendo para você conseguir recomendar aquilo para a pessoa. E veja bem, esse conceito, ele, de alguma forma, pode ser extrapolado também para fora da alimentação. Mas, por enquanto, a gente está botando isso no Ahara, que é Ana Yalchali, que é comida e medicina. Ok? Então, esse grande grupo todo mundo tem. Raça, vira e vipaca. Tá? Fora desse grupo, é assim que se define. Preste atenção. Fora desse grupo, o que não é explicado por esse grupo vai se chamar de prabava. Ok? Então, tudo que você consegue explicar com raça, vira e vipaca não é, por definição, prabava. Tudo que você não consegue explicar com raça, vira e vipaca, por definição, é prabava. Então, prabava é fecha a conta. Se você não conseguiu enxergar aquele fenômeno nem com raça, nem com vira, nem com vipaca, é porque você vai ter que chamar um deus ex machina pra fechar a conta e essa fecha a conta vai se chamar de prabava. Coisas que são efeitos especiais naquele filme, naquela natureza, etc. Que, a princípio, não tem menor grau de explicação com nada. Você não sabe de onde aquilo vem, você olha e fala, nossa, aquilo é o prabava daquele negócio. É um brilho especial, é um efeito especial que aquele filme tem. Que nem aquela cena do Matrix, sabe, do tiro passando devagar. Aquele é um dos prabavas mais famosos do cinema. Outro prabava famoso do cinema é aquela nave do Guerra nas Estrelas começando a cena, e aquela nave que nunca terminava, etc. Aquilo é um outro prabava famoso. Você olha aquilo e você fica meio que chocado, você fala, nossa, o que está acontecendo? Nunca vi isso daqui antes, eu não sei o que está acontecendo, estou meio perdido. No meu raça, no meu vira e no vipaca não conseguiram explicar isso. Bum! Prabava no teu sistema. Ok? E se em algum momento aquele prabava consegue ser explicado por raça, vira e vipaca, ele deixa de ser prabava, por definição, e passa a ser o raça, vira e vipaca. Ok? Então, isso é chamado de raça, vira, vipaca, prabava, siddhanta, no ayurveda. E isso tem a finalidade de ser o que na nossa medicina ocidental, etc. e tal. É carboidrato, proteína, vitamina, mineral, etc. e tal. Que é como você explica como uma substância vai afetar o teu sistema orgânico. Então, anota. O ayurveda entende como um drávia, como uma substância. Vai afetar a tua fisiologia, o teu sharira, através de raça, vira, vipaca e prabava. O que que ele vai afetar? Eu vou usar aqui só a palavra clássica, mas entendam como tridatos. Dosha, dato, mala. Ok? Essa é parte do sharira, siddhanta, a gente já viu. E agora a gente tá vendo como isso é impactado pela alimentação. Agora a gente vai ver isso com mais cuidado, porque as pontas estão todas soltas aí. O vato tá muito louco, o pita tá revoltado e o carfa já tá dormindo. Mas agora a gente vai amarrar esses conceitos. Mas essa daqui foi a apresentação inicial. Tudo bem? Estamos vivos? Sim! Ótimo! Vamos que vamos! Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namaste. Para cursos e palestras visite namasterassas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namaste! Shanti 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 Hari Om Shanti 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 Hari Om